Meus amados irmãos, eu vos saúdo na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Sou o pastor João Erlândio do canal Voz da Bíblia. Com muita alegria estou de volta para mais um vídeo. Quero deixar o meu bom dia para todos. Quero agradecer a vocês que têm me apoiado no canal Voz da Bíblia, que se inscreveram no meu canal. Vocês que se empenharam em divulgar o meu vídeo. Vocês que têm contribuído para o crescimento, para o desenvolvimento do canal Voz da Bíblia. Eu fico feliz. Eu fiquei uns dias trabalhando e muito na minha área. Eu mexo com obra, com som civil. E fiquei ocupado essa semana passada, não gravei vídeo. Mas eu agradeço pela oportunidade de poder estar voltando para trazer uma palavra de Deus para o coração de vocês. Uma satisfação muito grande poder falar a palavra do Senhor. Eu moro aqui no bairro Alto da Boa Vista, em Tangará da Serra. E estou aqui em frente a uma creche grande. Muito organizada que fizeram aqui. Aqui tem uma rotatória bonita aqui. Atrás de mim aqui dá para ver mais ou menos. Muito bonita. E eu estou aqui. Resolvi andar um pouquinho aqui, tomar um pouco de sol e falar um pouco da palavra do Senhor. Eu meditando na palavra de Deus ontem. E eu... O Senhor colocou uma palavra no meu coração e eu resolvi. Eu pensei comigo ontem. Eu falei, se Deus me der graça, vida e saúde, paz no meu coração. Amanhã eu quero gravar um vídeo nesta palavra, que é no capítulo 3 do Evangelho de João. É muito linda essa palavra. Aquele texto que fala sobre o Nicodemus, quando ele procurou Jesus. A Bíblia diz que Nicodemus foi de noite ter com Jesus. Quem é Nicodemus? Nicodemus, ele é príncipe dos judeus. Ele era um homem... Hoje ele já dorme com o Senhor Jesus, é claro. E ele foi ter de noite com Jesus. Porque ele não queria ir de dia, porque ele não queria que as pessoas soubessem. Principalmente os amigos dele, as pessoas que faziam parte da cúpula lá de rabinos, de fariseus, junto com ele. Lá em Israel, ele não queria, ele queria que fosse uma coisa mais oculta, mais escondida. Até hoje tem gente que serve a Deus, mas eles são um tipo de discípulo oculto. Eles não têm aquela fé de assumir, aquela fé de propagar, aquela fé de testemunhar, aquela fé de dizer para o mundo que Jesus é o Salvador, que Jesus é Deus. E ele, na verdade, ele não gosta de pregar a palavra do Senhor, não gosta de pregar a palavra de Deus. E ele tem vergonha de anunciar. A Bíblia diz que aquele que se vergonhar de mim, Jesus disse na sua palavra, eu me envergonharei dele no dia da vinda dele. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Não estou dizendo para as pessoas que não pregam, tem gente que fica meio acanhada. Tem gente que não gosta de anunciar o Evangelho nem para as pessoas que ele conhece. E o rabino, o fariseu, o Nicodemos, ele veio ter com Jesus de noite. E quando ele chegou, começou a conversar com Jesus, ele disse assim, Senhor, mestre, eu vejo que tu és mestre, vindo de Deus, porque ninguém que fazes os sinais que tu fazes, ninguém faz esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Eu acho que o Nicodemos agora, ele ficou olhando para Jesus e esperando uma resposta tipo assim, Obrigado, Nicodemos, obrigado, muito obrigado, porque você me reconheceu como mestre, obrigado pelo elogio, né? Mas Jesus não veio para receber elogio de ninguém, Jesus não está atrás de elogio, Jesus está querendo que pessoas, está querendo almas, está querendo pessoas arrependidas, está querendo pessoas que reconhecem que ele é Deus e que ele é o caminho e que ele é a verdade e que ele é a vida, entendeu? Jesus não quer que ninguém fique massageando ele, que é isso, que Jesus é, sabe? Não é só isso, Jesus não quer isso, Jesus não precisa disso, de elogio. Jesus, ele quer, ele quer fidelidade, ele quer entrega, ele quer renúncia. Aí, ele, Jesus foi e respondeu para ele, quando ele disse para Jesus essas palavras, É, ninguém que faz o sinai que tu faz, né? Se Deus não for com ele, Deus é contigo, porque tu faz esse sinai, glória a Deus, muito bom isso aí. Só que Jesus não respondeu ele no sentido do humano, o homem normal, o homem, É, uma pessoa normal aqui da terra, quando alguém chega e elogia ele, ele olha nos olhos, os olhos ficam brilhando. Ele fala, obrigado pelo elogio, porque a pessoa massageou o ego dele, entendeu? Mas Jesus não respondeu, olha bem a palavra que Jesus disse para Nicodempo. Jesus falou assim, em verdade, em verdade, eu te digo, Que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí, Nicodempo ficou, né? A resposta, aquele que não nascer de novo. Jesus estava falando de nascimento, nascer de novo. Quer dizer, ele já tinha nascido uma vez. Aí, Jesus continuou, porque aquele que é nascido da carne, é carne. Mas aquele que é nascido do Espírito, é Espírito. Entendeu? Então, o que que Jesus está querendo dizer para nós nessa oportunidade? Ele está querendo dizer que todo homem, ele nasce da carne. Toda pessoa nasce da carne. Nasce de uma relação de um homem com uma mulher. Nasce uma pessoa. Nasce da carne. É o fruto da carne. Nasceu um corpo carnal. Está certo que esse corpo tem um Espírito que vem de Deus? Mas ele precisa nascer de novo. Tem pessoas que nasceu carnalmente falando. Ele vive, ele nasceu. Mas ele não nasceu espiritualmente. Aí, o homem disse assim. Aí, Nicodemus ficou. Mas como pode isso? Porventura, um homem velho, como eu, poderá voltar ao ventre da mãe e tornar a nascer? Jesus disse, Nicodemus, você é príncipe dos judeus, príncipe de Israel. Não, você é rabino, você é erúdito, você é um homem intelectual. Isso que Jesus está querendo dizer para ele. Você ensina a lei para as pessoas. Você ensina a lei para os homens. E por que você não conhece essas coisas? Eu estou falando de coisas terrenas, você não está entendendo. E se eu começar a falar das espirituais, aí que você não vai entender mesmo. Aí, Jesus continuou dizendo. O que é nascido da carne é carne. Entendeu? Mas o que é nascido do Espírito é o Espírito. Eu nasci da carne. Mas um dia eu conheci Jesus, a palavra de Deus. Entendi o mistério da palavra de Deus. Quando ele disse, aquele que não nasce da água e do Espírito. O homem nasce carnalmente, fisicamente, mas ele tem que nascer de novo. Ele tem que nascer da água e do Espírito. Pastor João, mas o que é nascer da água e do Espírito? Entendeu? O que quer dizer isso? Meu Deus do céu. Irmão, Jesus. O homem tem que nascer de novo. Ele tem que nascer em Cristo. Tem que aceitá-lo como Salvador. Tem que entregar o coração para ele. Tem que entregar a vida para Jesus. Ele tem que nascer da água. A água é o próprio Cristo. É a água regeneradora. É a fonte transbordante regeneradora. Lá em Ezequiel fala. Água nos tornozelos. Vai andando. Anda mais mil pés. Mil côvado. Mas aí ela dá no joelho. Anda mais mil. Ela dá na cintura. Anda mais mil. Ela dá nos ombros. De repente tem que atravessar nado. Jesus é a nossa água. A água que nos limpa. Que nos regenera. Que nos purifica. Aquele que não nascer da água. Quer dizer. Tem que se entregar. Para esta água regeneradora. Que é Jesus. É a única pessoa que pode levar o homem a Deus. É Jesus. É a única pessoa que pode limpar. Tirar de nós. De dentro de nós. Do nosso coração. Carnal. O mal. A malignidade. Os pensamentos corruptos. Os pensamentos malignos. É o único. É a única água que pode limpar o nosso coração. E transformar. Num coração transformado. Num coração maravilhoso. Num coração convertido. Num coração humilde. E um coração puro. Para o encontro com Deus. Naquele dia. Da vinda. Do nosso Senhor. E Salvador Jesus Cristo. Aquele que não nascer da água e do Espírito. Quer dizer. O homem tem que se entregar a Jesus. Que é a água purificadora. A água regeneradora. E aí. Quando ele entrega o coração. A Jesus. Quando ele. Se humilha. Diante do Filho de Deus. Por isso que Jesus disse. Eu sou o caminho. A verdade. A vida. E ninguém vem a Deus. A não ser por mim. Agora. O que que é pastor. Você já falou. Nascer da água. E nascer do Espírito. Quando você aceita essa água. Que purifica. Quando você aceita essa água. Que regenera. Quando você aceita essa água. Que transforma. Quando você aceita essa água. Que limpa. Automaticamente. O Espírito Eterno. Senhor Jeová. Que é o Espírito Santo. Ele vem sobre a sua vida. Ele vem sobre o seu coração. Ele vem sobre você. Aí cumpre aquela palavra. Do Apocalipse. Que Jesus disse. Eu e meu pai. Viremos sobre ele. E faremos nele. Morada. É isso que Jesus está querendo dizer. O Espírito. Nascer do Espírito. É nascer de Deus. Só que primeiro. Tem que nascer da água. Que é Jesus. Por isso que Jesus disse. Eu sou o caminho. Ninguém vai a Deus. A não ser por mim. Se o homem não passar por Cristo. Ele está perdendo tempo. Se o homem não passar. Por Jesus. Ele não aceitar Jesus no coração. Ele está perdendo tempo. Se ele não aceitar Cristo. Como o caminho. Como a verdade. Como a vida. Ele está perdendo tempo. Não adianta nem orar. Nem orar não adianta. Orar. Porque se você orar. Pedindo para Deus. E não falar que para Jesus. Você está perdendo o seu tempo. Porque Jesus é Deus. Jesus. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. E ninguém vem ao Pai. Jesus disse. A não ser por mim. Então Jesus é o caminho que leva a Deus. Aí a pessoa fala. Não. Mas eu creio em Deus. Eu creio em Deus. Crer em Deus. Até o diabo crê. Ele crê que estremece. Mas ele não obedece. Tem gente que fala em Deus o tempo todo. Mas nunca passou por Jesus. Irmão. Nunca aceitou Jesus como Salvador. Nunca mergulhou no rio de Deus. Que é Jesus. Olha bem lá em Gênesis. Lá no começo da criação. A Bíblia diz. No princípio. Deus criou os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Aí já está revelando o Filho e o Pai. O Espírito de Deus é o Pai. E a água é Cristo. A água que regenera. Já estava falando dessa união. Desse dois Deus. Que só existe dois Deus. Não é três Deus. Trindade não existe. É dois Deus. Jesus é Deus como Pai. E Ele é a água. E o Espírito de Deus paira sobre a face das águas. Quer dizer. O Espírito de Deus está em Cristo. Para nos regenerar. Para nos limpar. Para nos purificar. Quando nós procuramos Jesus. Automaticamente Deus vem junto com Jesus. E habita em nós. Não tem outra forma de se aproximar de Deus. Por isso que Jesus diz para Nicodemus. Aquele que não nascer de novo. Não pode vir. O reino de Deus. Aquele que não nascer da água. Primeiro. E do Espírito. Segundo. Não entra no reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus é o caminho. Jesus é a vida. Tem muitos Nicodemus na vida. Que vivem procurando Jesus de noite. Escondido. Tem vergonha de ler a palavra. Tem vergonha de pregar. Tem vergonha de testemunhar. Tem vergonha de ser luz e brilhar nas trevas. Você não pode ser um Nicodemus. Entendeu? Procurar Jesus de noite. Escondido. Falar de Jesus escondido para as pessoas. Tem gente. Crente. Eu já conversei com um crente. E quando você chega na casa dele. Ele fala assim. Ô irmão. Tem que ter cuidado aí o que você fala. Porque o meu marido não gosta. É o meu filho. Sabe? Então tem que ter cuidado o que ele fala. Tem que ficar. Sabe? Eu não vou lá para massagear o ego de ninguém. Eu vou lá para falar a palavra de Deus. E a palavra de Deus tem que ser dita. Se o cara gosta ou não gosta. Ela tem que ser falada. Jesus falou com Nicodemus. E ele creu no poder de Deus. Ele deixou de ser um discípulo oculto. Ele deixou de ser um discípulo que andava escondido. Se escondido. Se escondendo. Se esquivando. Das pessoas. Mas ele tem que ser uma testemunha. Ele tem que ser uma luz que brilha nas trevas. A Bíblia diz. Ninguém pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Ninguém pode pegar uma candeia e colocar debaixo da cama, debaixo do alqueire. Porque ela não vai brilhar na casa toda. Você tem que ser luz. A luz ela é colocada em cima. Num lugar visível. Entendeu? Não pode ser debaixo. Tem que ser em cima. Num lugar visível. É tanto que quando você põe uma lâmpada na sua casa. Você põe ela no teto. Pendurada pra baixo. Ela clareia a casa inteira. O crente é desse jeito. Ele tem que estar no teto. Tem que estar no topo. Ele tem que estar por cima. Não no sentido de orgulho. De exaltação. Não é no sentido de brilhar. De clarear. No meio das trevas. O mundo precisa ouvir a voz de Deus. O mundo precisa ouvir que Jesus é a água que regenera. O mundo precisa ouvir que o Espírito de Deus vem no homem. Quando o homem aceita essa água. Toma dessa água. Bebe desta água. Por isso que ele diz pra mulher samaritana. Qualquer um que beber dessa água aí. Tornará a ter sede. Entendeu? Mas a água que eu der. Ela forma nele uma fonte dentro do seu coração. Que jorra para a vida eterna. Que Deus abençoe. Não procure Jesus de noite escondido. Procure Jesus agora. Fala pras pessoas que você quer Jesus. Que alguém for pregar pra você. Aceite essa palavra. Aceite essa água. Porque o Espírito eterno do Senhor Jeová quer morar no teu coração. Que Deus abençoe a sua vida. Que o Senhor continue falando contigo. E que você venha se inscrever no canal A Voz da Bíblia. Divulgue esse vídeo. Para que as pessoas aprendam a palavra de Deus. E você possa ajudar o canal A Voz da Bíblia a crescer, desenvolver e alcançar almas para o reino de Deus. Porque o nosso intuito é ganhar almas para o reino de Deus. Eu sou apaixonado pelo reino de Deus. Por isso que Jesus disse lá na oração do Pai Nosso. Venha o teu reino e seja feita a sua vontade assim na terra como no céu. Quer dizer, o reino milenial vai se fundir com o céu. Comunhão total com o céu. 100% comunhão com o céu. Então, eu sou apaixonado pelo reino. E quero, com a ajuda de Deus, com a ajuda dessa água regeneradora. Eu quero fazer parte dos eleitos que reinarão com Cristo durante o mil ano e no milênio. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus.